Projeto Tumi Ami. Ami é esse acróstico, A-M-I, Ação Missionária Italiana. Este projeto maravilhoso que tem como objetivo, meus queridos irmãos, aquele de continuar realmente levando a obra do Senhor. Nós podemos resumir o projeto Tumi Ami como um projeto que tem como prioridade a evangelização e plantação de igrejas, ensinamento e formação de líderes, naturalmente aqui o discipulado e a formação teológica, e a expansão e o envio. Então, ou seja, a preparação e depois disso delegando autoridade para que essas vidas possam continuar adiante levando a obra de Jesus. Os irmãos estão vendo aqui, este ponto azul é a A14, que é uma autoestrada muito importante. E antes disso eu posso mostrar aqui nesse mapa também as regiões, são duas regiões, Emília-Romanha e Marque, onde nós estamos trabalhando. E aqui então, nessas duas regiões, porque aqui na Itália, a Itália não é dividida por estados, mas sim por regiões, e dentro das regiões nós temos as províncias. Então nós temos aqui a província de Ravenna, nós temos a província de Forlicezena, e nós temos também a província de Rimini, sem contar ainda a província de Pêsaro Urbino. No exato momento, pela graça de Deus, nós temos a Igreja Evangélica Batista aqui na cidade de Tiesena, e também agora a Igreja Evangélica Batista na cidade de Rimini. Nós, pela fé, queremos também chegar ainda em cidades como Ravenna. Deus já nos tem dado pessoas, nós estamos já na fase de preparação, e pela fé, no futuro, nós estaremos chegando lá pela graça de Deus. Temos ainda também, ainda o objetivo de chegarmos na região Delemarque, ou seja, na província de Pêsaro Urbino, e eu quero que vocês orem também por San Marino, pois é um país dentro do território italiano, e nós queremos chegar ali pela graça de Deus para continuar plantando mais igrejas.